Bom dia, tudo bem crianças? Bom, fizeram muitos adesivos, eu espero que se tenham se divertido e que podem continuar fazendo muitos adesivos para enfeitar a casa, a escola, tá bom? Pode, por um vontade, levar adesivos para chamar e eu coloco lá na minha janela, combinado? Então, vamos lá, hora de missão. Então, hoje a atividade que nós vamos fazer é essa aqui, ó. Tá? É uma cruzadinha. Eu já vou explicar como é que faz. Ó, antes de explicar, eu quero mostrar isso para vocês. Eu mandei para vocês todos a cartela de alfabeto que vocês usam na classe para pesquisar, tá? Aí a mamãe vai falar, mas Tia Mari, para que isso? Porque se vocês precisam consultar, vocês têm, tá ali na mão, pega com eles. Olha, se ele falar, hum, esqueci como é que é a letra C. Pega sua cartela, A, B, C, achei! Isso ajuda. Com o tempo eles vão ficando sem fazer e eles ainda estão aprendendo. Eles precisam ter esse tipo de atividade de buscar, de consultar, para poder ir lembrando as coisas que eles estão aprendendo e fixando, tá? Por isso que eu mandei números também. Número, vai colocar data? Pega a tabela, olha lá o 23, olha o 26. Conta até chegar nele. Isso ajuda bastante, certo? Então, vamos voltar para a nossa lição. Venha cá, Celso. Nome, data. Então, vocês vão fazer a cruzadinha. Como? Vocês primeiro vão observar que aqui nós temos figuras, tá? Tem a tesoura, o lápis, a tinta e o caderno. Combinado? Então, tesoura. Vai lá onde está o desenho da tesoura. E aí você vai copiar as letras. Uma em cada quadrado. Vai falando. Quais as letras que eu precisei? T, E, S, O, U, R, A. Fala. Fala aí em casa também. Para você ir lembrando das letras que nós estamos estudando. Combinado? Então, fiz a tesoura. Tesoura já foi. Risquei ela. Aí eu vou fazer o lápis. A mesma coisa. Vai lá e copia em cada quadradinho uma letra. Vai formar lápis. Fala as letras. L, A, P, I, S. Combinado? Fez todas. Fiz, Jamari. Muito bem. Então, agora você vai escolher uma palavra. Qualquer uma. A, Tia Mari, vai escolher tesoura. Porque foi a que eu fiz para vocês, tá? Poderia ser outra. E por que eu não vou fazer todas? Para não ter graça, né? Se eu faço tudo aqui. Eu gosto que vocês também pensem. Aí eu vou escolher uma cor de lápis. Escolhi o verde. Por que será, né? Será que eu tenho um amigo que gosta muito de verde? Acho que sim. Olha lá. Eu vou pintar a palavra que eu escolhi. Escolhi uma palavra. Tá? Vocês também. Qualquer uma. Precisa ser tesoura? Não. Depois que você pintou, você vai contar quantas letras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Você vai lá embaixo e você vai colocar aqui nesta linha quantas letras tem a palavra que você pintou. Pode ser diferente da Tia Mari, hein? Combinado? Terminou? Pinta os desenhos. Combinado? Boa lição para vocês. Um beijo. Até amanhã. Tchau.